Fala pessoal e aí como é que vocês estão tudo bem? Então no vídeo de hoje eu queria trazer um pouco aqui na verdade vou trazer dois temas né primeiro tema sobre as vigias depois eu vou mostrar um pouco a cabine do veleirinho mas então o primeiro tema da vigia tá o pocket chip ele vem com de projeto a ideia de você usar um filme como é que fala isso aqui um acrílico né fumê tá e você tem a opção de adquirir essa peça pré-cortada né então eu decidi seguir a linha de projeto e é uma solução simples na verdade você tem aqui o costado atrás tem uma uma espécie de argola né que você adesiva com epóxi e você vem com essa peça aqui e cola com um selante de grau marinizado né um selante marinizado aí preto né porque daí no fumê o acabamento fica legal beleza o problema é que ela não vem ajustada tá ela o essa peça que ela vem pré-cortada então o pré-corte ele vem um pouco menor para facilitar o ajuste depois né só que meu dá um trabalho legal fazer essa circunferência aí ficar na dimensão certa né solução que eu encontrei foi essa lixadeira de detalhe né que eu já mostrei no canal então o que eu fiz eu vim aqui com com cuidado né e como vocês estão vendo ela tem um acesso aqui ó eu consigo percorrer todo o perímetro e desbastando né é porque senão manualmente realmente é um trabalho bastante pesado aí porque aqui tem resina epóxi né com sílica enfim ia dar um trabalho razoável mas agora já tá já estão todas ajustadas aí eu vou agora só preparar o o selante né de um lote de uma vez e fazer as colagens beleza então é isso aí queria compartilhar esse ponto pronto assim que eu tiver com elas coladas eu volto e depois vou para cabine valeu já já tem mais bom então pessoal aí ó aqui já tá pronto né e ficou legal como eu falei é um acrílico fumê né ficou bem bacana e aqui já tá secando então eu queria aproveitar explicar como é que eu bolei aí para adesivar e adesivar essas vigias né não vou usar parafuso vamos ver se vai dar certo achei que assim ficou esteticamente mais legal então eu vou eu vou só com o selante da 3m então cara excelente é uma lambança faz uma sujeira terrível eu queria mostrar aqui na verdade eu vou usar dois tá vendo um preto e outro branco tá o preto vai primeiramente aqui nesse anel como é fumê né para não destacar muito na borda inclusive aqui vou ter que dar uma limpada se que sujou um pouco e daí depois eu venho com o branco aqui tá vendo ó então tem selante em duas etapas e para evitar essa lambança toda e eu pensei em dar uma protegida na pintura então aqui vocês já estão vendo esse aqui já tá instalado vou esperar secar para depois vim com branco mas daí o que que eu pensei foi o seguinte eu protege e ele fica assim né eu protejo com fita crepe né de pintura onde eu não quero sujar aí eu venho aqui 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 com a com selante preto e coloco a vigia espero secar e depois eu venho com branco né aqui ainda tá faltando eu passar o a lâmina para tirar isso aqui ficar desse jeito também então é assim que eu tô tô tocando né então isso aqui tá praticamente concluído né agora eu só vou tocar as colagens mas o acabamento ficou bem bem decente vou dar uma melhoradinha agora com a fita aí não vamos ter tanta borda aqui também só vai preencher realmente o meio ali esse gap tá vendo ó fica um gap porque não dá para fazer um ajuste super justo né então eu vou preencher esse gap com branco selante branco beleza então é isso aí já já quando tiver pronto eu vou trazer já de dentro da cabine vocês verem a cabine por dentro bom pessoal então vou encerrar tá o vídeo da semana aqui de dentro da cabine né pessoal tá com curiosidade obviamente é uma cabine pequena tá e dá para dormir duas pessoas não mais que isso né aqui cabeça aqui o pé vai lá para baixo né tá vendo ó no baixo para baixo do deck isso aqui é fundo vai bem lá para trás eu tô sentado aqui de boa obviamente não dá para ficar de pé aqui é onde vai preso o tabernáculo aqui atrás de santepara vou pôr bateria painel elétrico aqui ventilação né eu tenho que estar lá ainda fazer furo lá para fora aqui né quis dizer vai ter ventilador enfim é o pocket chip é praticamente um um day sailorzinho né mas assim se você quiser você pode pernoitar uma ou duas noites ancorado ou de preferência numa marina né e é isso é conchegante pequenininho mas para uma ou duas pessoas dá para dá para dormir aqui tranquilo né então é isso pessoal espero que vocês tenham matado a curiosidade opa tá caindo a câmera aqui aqui é a caixa da bolina né tá vendo tá vendo e é isso beleza aqui esse piso eu tô protegendo ele né mas vai ficar assim aqui ainda tem muita poeira então tô tentando evitar ele sujar de epóxi né enfim tinta eu preciso ainda tirar também as fita crepe que eu terminei de instalar os dias né ficaram boas até ó de dentro fica legal também o acabamento ainda preciso dar um tapa aqui mas aí para os próximos vídeos beleza então é isso aí pessoal esse é o vídeo da semana espero que vocês tenham gostado que a visão de dentro da 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 cabininha do pocket chip valeu bons ventos se cuidem e até mais 12 20 15 15 15 16 16